Já vai bem longe esse tempo, vencei Tão longe que até penso que eu sonhei Que lindo quando a gente ouvia distante o som daquele triste mergante E um boiadeiro a gritar, eia E eu ficava ali na beira da estrada vendo caminhar a boiada Até o último boi passar Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Mas sempre foi assim e sempre será Novo vem, o velho tem que parar O progresso cobriu a poeira da estrada E esse tudo que é o meu nada Hoje tenho que acatar e chorar Mas mesmo vendo gente e carros passando Meus olhos estão enxergando Uma boiada a passar Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava boi, passava boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi travado muito coração Ali passava boi, passava boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Há quem diga que eu dormi de toca Que eu perdi a boca, que eu fugi da briga Que eu caí do galho e que não fiz saída Que eu morri de medo quando o pau quebrou Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira E que Durango Kid quase me pegou Eu quero é voltar Brincar, meu corpo na rua Brincar, botar pra chegar Eu quero é voltar Brincar, meu corpo na rua Brincar, botar pra chegar Eu quero é voltar Brincar, meu corpo na rua Brincar, botar pra chegar Eu por mim Queria isso e aquilo Um quilo mais daquilo Um grilo menos nisso É disso que eu preciso, não é nada disso Eu quero é todo mundo nesse carnaval Eu quero é voltar, meu corpo na rua Brincar, volta pra encher Eu quero é voltar, meu corpo na rua Xingar, volta pra encher Eu quero é voltar, meu corpo na rua Brincar, volta pra encher Eu quero é voltar, meu corpo na rua Diga pra dar e perder Há quem diga que eu dormi de toca Que eu perdi a boca, que eu fugi da briga Que eu caí do galho e que não fiz saída Que eu morri de medo quando o pau quebrou Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei porteira E que Durango Kid quase me pegou Eu quero é voltar, meu corpo na rua Brincar, 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 brincar Brincar, volta pra encher Eu quero é voltar, meu corpo na rua Brincar, brincar, brincar E aí